Uma invasão em meados dos anos 80 na zona sul de Teresina deu origem à Vila da Paz. Aqui, milhares de famílias convivem diariamente com grandes dificuldades e muitas delas potencializadas pela geografia do local que apresenta grotões profundos e terreno acidentado. Muitas residências hoje estão sob risco de desabamento por causa das chuvas e também por estarem localizadas em uma área que está passando por obras advindas do projeto de urbanização iniciado no local em 2013 e que anda a passos lentos. A gente não sabe qual a definição desse projeto. É um projeto que iniciou em 2013, 2017 parou, 2019 começou no final de dezembro e o que nós pudemos observar é isso aqui. Não tem nada concluso. O interessante é que a segunda etapa, alegam eles por parte deles que já foi concluída a primeira etapa do projeto. Ou seja, não tem nada ali. Ali tem um córrego de água, um mato do lado do outro, não tem iluminação, não traz segurança, não traz nada. Aqui os moradores têm o desejo de ter uma moradia digna. O que é que acontece hoje? Essas famílias que moram às margens do projeto eram para ser removidas, para futuramente eles terem uma moradia digna. Ou então uma indenização digna. Aqui nós temos indenizações por moradia no valor de 40 mil, 30 mil, 28 mil. Ou seja, o morador vai sair da sua morada por 28 mil para morar onde? Hoje eu trago uma conversa com o próprio morador e capacito ele a pedir não indenização por dinheiro, e sim uma moradia no bairro, que foi o que foi proposto na audiência pública que nós tivemos com o superintendente da SDU Sul. Ricardo é agente de portaria e mora na Vila da Paz desde o começo. Já se passaram 32 anos. A casa dele e da família teria que ser retirada ainda na primeira fase das obras do projeto de urbanização. Ele até colaborou com o órgão executor do projeto, a Prefeitura Municipal da cidade. Mas de nada adiantou. Tiraram a foto da sua casa e conforme as fotos foram avaliadas em 52 mil reais. Há cinco, seis anos atrás. Aí mandaram abrir a conta do Banco Brasil, mandaram pagar, me daram a pressão para pagar o IPTU, nas pressas, paguei com juros e correção monetária naquela época, foi um absurdo, o juros da Prefeitura. E agora fui lá, abrir a conta, aí eu voltei de novo para o advogado Elcio, não se preocupe nada, daqui a um mês o dinheiro está na sua conta. Já está com mais de cinco anos, nunca saiu esse dinheiro. O senhor nem recebeu a indenização e saiu do imóvel? Não, ainda não. E nem vou sair. Só se me der uma casa da mediação do bairro, ou então um dinheiro justo, uma indenização justa para comprar uma casa da mediação do bairro. Na vila, os moradores precisam conviver com ruas esburacadas, inacabadas, e ainda sem poderem realizar benfeitorias em suas residências. Isso porque vivem na ameaça de serem retirados dos seus imóveis pelas obras que ocorrem no local. A pessoa diz assim, rapaz, para que nós vamos mexer nisso aqui? Vem, aparece a televisão, não, vamos mexer esse ano. Aí não, não vamos mexer nada não. Aí a pessoa não pode fazer uma calçada, não pode fazer rebocar uma casa daqui, não pode fazer nada. Porque alguém diz assim, vocês estão fazendo de graça. Que vai que eles vão mexer, se eu diria que vocês foram perdidos. Então o medo das pessoas são esses. Fazer a benfeitoria em suas casas, aí eles vão mexer, aí nem desata e nem vai para um lado nem para o outro. A associação de moradores tem acompanhado de perto as dificuldades de quem mora em áreas de risco na Vila da Paz e cobra soluções às autoridades responsáveis. Nós temos a necessidade de remover famílias que estão às margens do projeto. Famílias que precisam serem removidas, porque nós temos famílias, casas, toda rachada, comprometida, aonde fica às margens desse projeto. Eles têm conhecimento, aonde eles pregam que vai mandar uma equipe, que já está acionando a equipe para ir visitar os moradores, para que futuramente eles possam serem removidos para uma moradia digna. Isso na realidade não está acontecendo. Projeto bom, vai trazer melhoria para o bairro? Vai. É um projeto aceito pela comunidade? Não se está se questionando aqui a retirada do morador. O morador não é contra a remoção dele. Mas desde que seja paga uma indenização que dê para ele comprar uma moradia melhor do que a dele, ou a SDU ofertar uma moradia melhor do que a ele tenha. Entendeu? É isso que a gente quer. A gente só quer ter o direito de viver tranquilamente, dignamente. Não importa que seja na margem do projeto, ou em outro bairro, ou aqui mesmo nesse bairro, na Vila da Paz, enfim. A gente não tem uma solução definitiva por parte do poder público. A gente não tem uma solução definitiva.